Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, eu espero que o Espírito Santo, que Jesus de Nazaré abençoe a sua vida, abençoe sua família e que você venha refletir junto comigo, divulgue, dê likezinhos e faça seus comentários aqui dos vídeos do nosso canal João da Vida. Hoje eu quero refletir com você um texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14 e diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, se eu for e vos preparar o lugar, irei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiveste já esvós também. E aí Tomé fala assim, Senhor não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade é a vida, ninguém vem ao pai se não for por meio de mim, se vocês conhecessem a mim também conheceriam o meu pai, já desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe fala assim, Senhor mostra-nos o pai é isso, é suficiente? Jesus responde, estou com você há tanto tempo convosco e ainda você não me conhece Filipe? Quem vê a mim, me vê a mim, vê o pai, como é que você diz, mostra-nos o pai? Tu não crees que eu estou no pai, que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo mas o pai que permanece em mim é quem faz essas mesmas obras? Crede que eu estou no pai e o pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas O que eu vou para o pai e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei Se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao pai Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre A saber, o espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Eu não vos deixarei órfãos, voltarei a vós Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo E vós vivereis Naquele dia conhecereis que estou em meu pai E vós em mim e eu em vós Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama E aquele que me ama será amado do meu pai E eu o amarei e me manifestarei a ele E aí Judas pergunta, não os escariotes O que houve Senhor que te há de mostrar a nós e não ao mundo? E Jesus responde, se alguém me amar guardará a minha palavra E meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada Quem não me ama não guarda as minhas palavras Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha Mas é do pai que me enviou Estas coisas eu vos tenho falado estando ainda convosco Mas o ajudador, o Espírito Santo a quem o pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo Quanto eu vos tenho dito Deixo-vos a paz A minha paz eu vos dou Não se turpe o vosso coração, nem se atemorize Vocês ouviram o que eu disse Vou e voltarei a vós Se me amasseis, alegrava os dias de que eu vá para o pai Porque o pai é maior do que ele Eu vou lhe digo agora antes que aconteça Para que quando acontecer, vós creiais Já não falarei muito convosco Porque vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim Mas assim como o pai me ordenou Assim mesmo faço para que o mundo saiba que eu amo o pai Levantai-vos e vamos daqui Olha Jesus está dizendo aqui Nesse texto de João 14 Que ele e o pai e o Espírito Santo É uma comunidade É uma comunidade perfeita Eu estou no pai, o pai está em mim E ele está dizendo muito mais Que aquele que crê nele Fará as obras que ele faz e as fará maiores ainda Ele está dizendo aqui com o texto Que mandará Mandaria Outro consolador Que é outra espécie, mas é o mesmo Porque não existe Deus o pai Sem o filho e sem o Espírito Santo É um mistério da fé É um mistério que nós não entendemos direito Mas só existe o pai Junto com o filho Junto com o Espírito Santo Embora cada um seja independente Todos eles são um Sabe Quem creu Recebeu o Espírito de Cristo Tem a mente de Cristo Mas não pode ver a glória de Cristo Porque não aguentaria Então eu acho que esse texto Diz muito Você veja que Jesus diz assim E eu me manifestarei para ele E viremos e faremos nele morada De sorte que O Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo Formam uma unidade Assim como há uma trindade na unidade de Deus Perfeita, santa, pura e agradável Ele quer fazer de cada um que nele crê Essa união Essa comunhão Essa comunhão com a trindade Evidentemente Que o elemento Que atrapalha Que distoa Dessa comunhão Sou eu E é você Somos nós Que somos pecadores Que somos incoerentes Que muitas vezes Procuramos viver De maneira distante Da graça de Deus De maneira distante Dessa comunhão Mas ele quer A salvação que há em Cristo Não é apenas a salvação Da alma Nem tampouco somente A parte de vencer a morte Isso também existe A palavra diz Que nós já passamos da morte Para a vida Não é? Todas as coisas Passarão Mas as palavras de Jesus Não passarão Disse ele Está certo? Então Há essa Vontade De que haja uma comunhão perfeita Do Pai Do Filho Do Espírito Santo E daquele que nele crê Porque ele quer fazer Uma salada divina Com um pecador Que crê nele Que acreditou No perdão dos pecados Que tem essa paz Que excede a todo entendimento Essa paz que Jesus disse A minha paz eu vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Eu espero que essa palavra Tenha falado ao seu coração Está certo? Hoje estou aqui Com meu filho querido Johnny Que fazia tempo Que vocês Não viam Mas ele Eu estava aqui Deitadinho Como está o Johnny Olha o Johnny aqui Jujo Olha aqui Jujo Beijo para você Pai de Jesus De Nazaré Vai comentando Vai dando seus likes E vai compartilhando Nosso canal João da Vida Tchau